Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você aquela análise diária de mercado com as melhores dicas para você ganhar coins. Rapaziada, sabadão, dia 16 de janeiro de 2021 e bora lá, sem enrolação, gravar aquele vídeo de análise do mercado. Bom, já estou aqui com o Futebem aberto, estou também com o WhatsApp para falar para você que é o seguinte, mano. Temos aqui o nosso grupo 1, está lotado e aí abrimos vagas aqui no nosso grupo 2, beleza? Então se você quiser, aproveita lá, porque o que a gente postar no grupo 1, a gente vai postar também no grupo 2 e aí rola aquela resenha gostosa, pode crer? Porque outra coisa importante, nós vamos mudar o nome do canal, tá? O nome do canal não vai ser mais Lázaro Gamer, eu estou achando esse nome muito gay e por isso, a partir de amanhã, o canal vai se chamar Ricos do FIFA. Por que Ricos do FIFA? Eu não quero dar o nome para o canal, levando em consideração a minha situação, mas sim a situação da galera que a gente ajuda. Lá no grupo número 1, que é o grupo mais antigo, nós temos ali pessoas que fizeram ali 3 milhões de coins, 5 milhões, 8 milhões, 13 milhões, acho que o que eu vi lá que tinha feito mais lucro, ele fez 15 milhões de coins com as nossas dicas e é isso que a gente quer que aconteça com você também, beleza? Bom, já estou aqui no FUTBIN, dado aí os nossos avisos, cara, são 10h15 e eu estava na farra, por isso eu vou gravar o vídeo atrasado. Paciência isso acontece, nós também somos gente e também temos que viver, relaxa de boa, tá? Como não saiu nenhum conteúdo, como não saiu nenhum conteúdo, tem pouca coisa para a gente poder falar, por isso eu não elaborei aquele slide, aquele PDF bonitinho, com um monte de coisa para poder fazer um vídeo bem apresentado, não, vamos fazer o vídeo avacalhado mesmo, do jeito que o Brasil gosta, e aí a gente volta amanhã, né, domingão, é o dia onde eu gravo o vídeo um pouco antes, até mesmo porque tem coisas importantes para quem faz trade amanhã, então hoje a gente vai levar em consideração somente a tela do FUTBIN, beleza? Saiu aí o nosso querido Gonzalo Higuaín, é uma carta muito boa, porém muito difícil de linkar, pela liga que ele está, porém tem um link ali muito bom com o Messi, show de bola, é uma possibilidade, com o Dybala também é uma possibilidade, então dá para você montar um bom time com esse DME, tá? Levando em consideração, eu acho que esse é o foco principal do vídeo, como que está o mercado nesse momento, acho que esse é o ponto principal do nosso vídeo, como que está o mercado nesse momento. Vamos olhar ali o índex 100, né, e o índex 100, ele mostra que o mercado, ele teve uma recuperação de ontem para hoje, porém, como não veio nenhum conteúdo, a galera já, né, deu aquela balançada, e aí o mercado começou a cair, muito pouquinho, diga-se de passagem, mas sim, começou a cair. Porém, porém, as cartas que eu compartilhei com a galera como dicas, a maioria delas, a rapaziada já vende com um bom lucro e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Dando uma passada rápida aqui pelos overais, né, 8-3 ali deu uma recuperada, show de bola, os 8-4, mano, também deu uma recuperada, estava abaixo de 7k, né, como o DM do Gonzalo e Guaim foi focado nos 8-4, eu acredito que isso tenha feito um reflexo ali também. Os 8-5, podemos dizer que se mantiveram? Praticamente sim, né, aí os 8-6, acho que a gente já teve aí uma queda, algumas cartas a gente pode falar que sim, né, e outras cartas a gente não consegue levar isso em consideração, isso é fato, e basicamente é isso. Eu vou clicar nessa carta aqui, para a gente fazer uma análise dela, tá? Ah, eu acho legal fazer a análise dessa carta ali. Ah, tá, vamos lá. Os 8-7, 8-8 e 8-9 não tem o que dizer, e aí a gente entra no mérito de analisar aqueles elencos que nós já separamos, tá? Inclusive, assim que acabar esse vídeo, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, o link, né, para você ter acesso aí a esses elencos. Por quê? A galera quer fazer a mesma análise que eu, porém, durante o dia. Então, é importante eu compartilhar esses links com vocês lá, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar esse daqui por último, deixar por último. Aqui os ouro raro, os ouro raro, é... O Inigo Martini subiu e os outros, aparentemente, tiveram ali uma queda. Os Angadou caiu, mas não caiu tanto assim, né? Acho que o Mi continua praticamente a mesma coisa. É, é isso. O mercado, tipo, dos ouro raro, como nós não tivemos ali nada hoje, é aquela coisa, você compra por R$600 e lista por R$900 e vai dando no bom. Bom, quando tem algum DME, família, você vende por R$1.200 muito fácil. Como não foi o caso, como não tivemos DME, então, a ideia é vender por R$900,00, tá? Essas aqui, ó, a gente ainda está pegando a manha do preço deles, tá? Então, o voltinho ali, R$4.200. Marcelo, se não me engano, acho que esse Marcelo até subiu, tá? R$5.500. DeBridge, R$11,5. A Serb deu uma subida também, acho que o A Serb estava por R$5.500 ontem, passou ali para R$6.400. O legal desses zagueiros, mano, é que qualquer coisinha faz ele subir, né? O Felipe aqui, acho que subiu R$1.000 também. O Fernandinho ontem estava R$13.500, hoje está R$14. Um Titi, R$7.300, Romagnoli, R$6.500. Caleron, R$10.750. Cancelo, R$6.200. Grimaldo, R$8.600. Confesso que o único aqui que eu sei o preço é o Fernandinho e o A Serb, beleza? Aí o Marcelo, vamos ver se subiu. Marcelo passando hoje por R$5.500. R$4.900, ontem estava por R$3.000, não, ontem estava por R$4.900. Então, subiu, mas não subiu tanto assim, né? Não subiu nem o suficiente para a galera falar que tiveram um lucro em cima dele. Agora os R$8.500, R$8.600, é isso aí. Carvajal, a galera tinha comprado ontem por R$25 no Xbox, R$23 no PS4. Deu uma pequena recuperada, tá? Pequena recuperada, mas recuperou. Piquet, R$28.000. De Gea, R$22.750. Rúmeus, essa cartinha do Rúmeus, eu vou abrir ela aqui para a gente poder falar um pouco sobre ela. O Alba, R$24.000, tá? Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva também quero abrir aqui para a gente falar um pouco sobre. Farreiro, R$20.000, R$14.500. E o Alexandro, R$16.500. Tá, aqui também são cartas que eu sei preço de poucas delas, tá? Rúmeus, De Gea, Piquet e Carvajal. O resto a gente vai pegando a mãe aí com o tempo, beleza? O Rúmeus, rapaziada, é uma carta que tem um bom histórico, tá? Então, é uma carta aí que, porra, em bons DMEs bateu aí R$30.000. É uma carta que estamos na eminência de um DME de garantia Icon Médio. Então, é uma ótima carta para investimento. Você só vai ter que entender o seguinte, você vai ter que ter maturidade para, se você investir nessa carta, durante os TOTs ela tende a cair de preço. Vai acontecer? Não sei. Porque não depende de mim, depende da EA. Mas é tendência, cara. Eu acho que nada segura aí o início dos TOTs, tá? Ou pelo menos lá na sexta-feira, quando saem todos os TOTs. E levando em consideração isso, família, tem uma outra observação para a gente falar sobre os TOTs. É que não sai o elenco todo, né? Vai sair primeiro o zagueiro, depois meio campista, depois atacante. E aí, por último, vem todas as cartas do pacote. Então, é algo para levarmos em consideração. Então, assim, não é que no início do TOT vai cair tudo. Pode ser que caia no dia que estiver todos os TOTs do pacote, que é o que eu vou fazer. Eu não vou querer abrir quando tiver zagueiro, quando tiver meio campista ou quando tiver atacante. Eu vou querer abrir os meus pacotes, que eu tenho mais de 70, quando tiver tudo ali já pronto, né? Eu acho que é o mais inteligente. Então, é uma carta boa, porém, é uma carta que você pode ficar com ela algum tempo no seu elenco. Beleza? E não foi uma vez só que ela bateu 30k. É uma carta passando aí por 25. É uma carta que tem um grande potencial de crescimento, mas é absurdo. Tiago Silva passando aí por 16. É uma carta que chegou a bater ali 19. Chegou a bater 20, né? Chegou a bater 20, passando aí por 16. Também é uma boa carta, tá? Antes de falar aqui sobre os nossos queridinhos ali, deixa eu falar sobre esse headliner aqui. Porque é um headliner que tá muito barato, muito barato, que é o Hadrek. Mas ele é SBC ou ele dá pra comprar? Por que que eu tô falando isso, família? Por que que eu tô falando isso pra vocês? É uma análise. É uma análise, tá? Se você pega aqui os 86. Pega aí os 86. Quanto que tá os 86? E essa carta tá passando por 23. Ele é um dos 86 mais baratos. Se por ventura, mano, esse maluco ganhar um informe, ele vai pra 87. O 87 mais barato, ele custa 30k. Ele custa 30k. O 87 mais barato. Então, já é um lucro considerável aqui. Se ele bater, se ele subir um pouquinho, é um lucro mais top ainda. É uma carta interessante da gente analisar. Acho que o time dele é o Schalke 04. Deixa eu ver aqui. Acho que é o Bayer Leverkusen. Nossa, Schalke 04. Da onde que eu tirei isso? É o Leverkusen. Então, vamos lá. O Bayer Leverkusen, ele joga... Ele jogou ontem. Ih, perdeu, caralho. Puta que pariu. Ah, não. O Leverkusen esquece, mano. Se for pelos quatro jogos, esquece. Só se ele ganhar um informe. Porque, olha só. Vai pegar o Borussia. Vai pegar o Wolfsburg. Vai pegar o RB. Nossa, vai tomar só essa patada aqui, mano. São três jogos difíceis. Dois muito difíceis. E aí, a gente entra na classificação. Olha, mano. O Leverkusen está em terceiro. Falei bobeira, família. Falei bobeira. O Leverkusen está em terceiro. Que bobeira que eu falei. Então, é uma carta muito interessante para a gente poder ficar de olho nela, cara. Eu pretendo comprar pelo menos, pelo menos ali... Eu vou deixar para poder fazer o investimento na segunda, que a tendência é cair mais, se não vier nada amanhã. Mas, se eu conseguir liquidar tudo o que eu tenho, eu devo comprar algumas dessas cartas, tá? E aí, família. A gente entra na análise aí da última parte dos nossos elencos, né? O nosso querido Raul Albiol, eu acho que continua a mesma coisa. O Kipembe aumentou, subiu 400 coins. O Hermoso, acho que estava passando ontem por 2.000 coins. Já está 2.600. O Zumar, de 1.800, foi para 2.000. O Rudiger, 3.100. O Magiri não cai de preço. Essa desgraça não cai de preço. Meu Deus do céu. O Kondê, de 1.300. A gente chegou a ver o Kondê por 1.300. Já está por 2.200 coins. O Boateng, que eu investi lá na minha conta secundária, 2.700. O Bartrar, que estava por 1.300, 1.700. O Gabriel Paulista, que estava por 1.700, 2.300. Porém, eu vi ele hoje por 2.700 coins. Fiquei muito feliz naquele momento. E agora eu fiquei triste, tá? E o Nath, que estava 1.500. Eu comprei Nath por 1.500, 2.200. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou esperar até amanhã o que vai sair, o que não vai sair de conteúdo. Então, eu vou esperar até amanhã. Porque, dependendo do conteúdo, o mercado tende a dar uma boa subida. Como nós não temos a rapaziada abrindo muitos pacotes, é tendência o mercado dar uma subida amanhã. Se não subir, eu vou vender lucrando pouco, lucrando pouco, lucrando quase 50% no Boatengue e lucrando um pouquinho aqui no Nath. Algumas coisas importantes aqui. Algumas coisas importantes. Eu pretendo vender e já comprar na premiação do Square Battles. Então, fica muito atento no vídeo de amanhã, porque vai ser muito, muito especial. Vou falar um pouquinho sobre os TOTs também. Qual é a tendência aí durante a semana dos TOTs, para que a gente possa se planejar para o nosso trade de uma melhor forma. Beleza? Rapaziada, o conteúdo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau.